O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal E agora essa festa, o Natal Vem-vindo, está chegando-se É Coca-Cola chegando mais perto da cidade O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal Em vez que a nossa festa, o coração Esta magia é sempre uma emoção O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal Está chegando a hora E a Coca-Cola, a magia O Natal está chegando É Coca-Cola, a minha felicidade O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal E que mais saber acredite na magia Estão ao lado, você pode acreditar O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal 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 O Natal bendito, bem-vindo o Natal O Natal bendito, bem-vindo o Natal Tá chegando a hora, a magia Tá chegando, é qualquer coisa A minha felicidade O Natal bendito, bem-vindo o Natal O Natal bendito, bem-vindo o Natal E quem mais puder acredite na magia Estão no ar, você pode acreditar O Natal bendito, bem-vindo o Natal O Natal bendito, bem-vindo o Natal Amém. 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 Amém.